Olá amigos, Eduardo aqui falando. E hoje eu venho falar aqui pra você que perdeu o auxílio emergencial, o auxílio 600, o auxílio 1.200 reais do governo. Você que se cadastrou no aplicativo, no site da Caixa, e você teve o seu auxílio negado, e você não concorda com essa negativa do governo, pois você entende que você se encaixa no perfil das pessoas que têm direito. Se você é essa pessoa, continue assistindo aqui o nosso vídeo, que nós vamos trazer aqui uma informação relevante. E você já vai curtindo aí o nosso vídeo, chuva de like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa a notificação do sininho, é muito importante que você esteja recebendo os nossos vídeos, e pra isso você precisa marcar o sininho lá de receber todos os nossos vídeos, e se inscrever no nosso canal, e compartilha esse vídeo aí com os teus amigos. Pessoal, vamos lá. Milhões de pessoas, milhões, o último dado que eu vi foram que 12 milhões, mais de 12 milhões de pessoas que se cadastraram tiveram o benefício negado. Pessoas que se cadastraram no aplicativo lá da Caixa, do auxílio emergencial, tiveram os seus pedidos negados. Agora, a grande questão que fica é que muitas pessoas se encaixavam no perfil, se encaixavam nas regras que o governo estabeleceu, e essas pessoas tiveram o auxílio negado. E essas milhões de pessoas estão sem saber o que fazer, sem entender por que foi negado o auxílio delas. Então, aproveitando esse gancho, eu peço aqui que você, se você teve o seu auxílio negado, se você se cadastrou lá no aplicativo ou no site da Caixa, e você teve o seu auxílio negado, comenta aqui, fala, eu tive o meu auxílio negado, o governo recusou o meu pedido, comenta aqui embaixo para a gente ter uma noção da quantidade de pessoas que estão nessa mesma situação. Ok? Vamos lá. Vamos seguir. Então, pessoas que tiveram esse pedido negado, e que entendem que teriam o direito, porque cumpriam todos os requisitos que o governo estabeleceu na medida provisória do auxílio emergencial. Mas e aí? E agora? Eu tive o meu pedido negado, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então, assim, o que está sendo comentado? Que o governo, primeiro aqui, é interessante a gente voltar um pouquinho aqui e trazer uma reflexão. Vocês concordam comigo que o governo está totalmente perdido na condução, na distribuição, no pagamento do auxílio emergencial? Então, o governo está muito perdido. Eu gravei um vídeo aqui nesse canal também falando sobre as pessoas que iriam receber a segunda parcela agora em abril, e o governo anunciou que não tem dinheiro para pagar a segunda parcela. Então, olha só. Então, vocês concordam comigo que o governo está desorganizado, ele não está sabendo conduzir a entrega desse auxílio para as pessoas, e as pessoas estão precisando, as pessoas estão sem o que comer em casa. Então, assim, o governo está errando. Não venhamos aqui falar de política e de presidente Bolsonaro. Não, é um contexto, é um complexo de órgãos que administram tudo isso sobre a responsabilidade do presidente. Mas está desorganizado. Mas vamos voltar aqui. Então, o que se tem comentado? É que essas pessoas que tiveram o seu auxílio negado, mesmo se enquadrando nos pré-requisitos que foram divulgados na medida provisória, essas pessoas que tiveram essa condição do auxílio negado, o governo, futuramente, posteriormente, irá lançar um novo período, um novo calendário de cadastramento para essas pessoas. Então, existe essa possibilidade do governo lançar novamente a possibilidade dessas pessoas se recadastrarem, corrigirem os seus dados. Porque muitas vezes você prestou informação lá errada. Muitas vezes você teria direito, mas por alguma falta de conhecimento, ou às vezes não entender como funcionava o processo, às vezes você se cadastrou e prestou informações equivocadas, digamos assim. Então, você pode ter sido recusado por conta disso. Então, o governo, posteriormente, pode ser, o que vem se falando é que teria essa possibilidade de lançar um novo calendário para essas pessoas se cadastraram. Então, existe aí essa possibilidade e você deve ficar atento, para que você não perca essa nova chance, essa segunda chance. Então, vamos aguardar, vamos esperar o governo se organizar, pois a bagunça está generalizada, o dinheiro acabou para pagar a segunda parcela. Então, nós vamos ter próximos capítulos dessa história e o povo vai continuar aí, pessoas que estão precisando vão continuar sem receber. Meus amigos, era isso que eu vim a trazer aqui para vocês. Se você gostou aqui do nosso vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative a notificação do sininho, que você dê aquela chuva de like aqui para a gente e que você compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí E aí